Depois de fazer uma visita nos vinhedos de Los Lingues, são os melhores vinhedos de Colchagua, nós vamos chegar agora na vinícola Siegel, fundada por Dom Alberto Siegel na década de 70. E hoje já estão na terceira geração com Alberto e com Catalina Siegel. Catalina, inclusive, vai nos receber para fazer uma demonstração em um belíssimo jantar. Nós vamos também provar toda a linha Volar da Reserva, que é uma marca da família Siegel, que nós importamos com exclusividade para vocês, cariocas de coração. Passeio maravilhoso. Chegamos aqui nessa casa linda. Estou aqui com a Catalina, filha de Dom Alberto. Nenhuma representação poderia ser melhor para a família do que a Catalina, que é uma pessoa extremamente simpática e conhece muito bem todo o projeto da família. Nós somos uma empresa familiar que vem de gerações atrás. A Vinho Siegel é uma vinha alemã chilena, a verdade, porque Siegel é um apellido alemã que significa sello em español. Meu pai foi estudar em Alemanha, depois estudou em Chile, agronomia e enologia, e formou seu primeiro viñedo, que se chama San Elías, e depois, com seu pai, se colocou em um projeto, mais ou menos no ano de 1976, onde fizeram as primeiras cubas, cubas de vinho a granel. Trabalharam juntos muitos anos, e depois, com o tempo, começaram a fazer o que é o vinho embotellado. Somos várias gerações, vamos dizer três. Há uma tradição de muitos anos atrás, e o que tratamos de fazer com meu irmão, é que essa tradição se mexe muito com a inovação. Vinhos completamente inovadores, e o que nos diferencia, que eu acho que quando você toma uma copa desse vinho, temos uma completa identificação do que é o Valle de Colchagua. Perfeito. O que eu sempre busco é exatamente mostrar a história de cada produtor, porque por trás de uma garrafa de vinho tem tanta filosofia, tanta história, e que é muito importante a gente saber, e eu passar para vocês, para que a gente possa entender quando chegar na gondola do Zona Sul, pegar aquela garrafa de vinho, e você simplesmente fazer com que essa história ela venha passando enquanto você vai degustando o vinho. Catalina, muito obrigado pela recepção. Nós o recebemos com muito carinho, e espero que vocês tenham tenido uma linda visita com o Vinha Sigel. Zona Sul, cariocas de coração!